Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Bucciarelli e agora vocês vão conseguir me ver aqui embaixo infelizmente vocês vão ter que ver essa minha cara feia, né? Porque eu quero, certo? Então hoje na nossa primeira aula a gente vai falar sobre as propriedades mecânicas dos materiais, certo? Então a gente vai falar aqui sobre diversos tipos de propriedades que os materiais podem ter e que a gente consegue calcular a partir dos diagramas de tensão e deformação que a gente viu lá nas últimas aulas, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos ter uma atenção aqui sobre o que vocês vão aprender aqui em cima. Aqui vocês vão aprender o conceito de ductibilidade e como que a gente vai calcular essa ductibilidade a partir de dados que a gente extrair dos diagramas de tensão e deformação. Nós vamos falar sobre as diferenças entre os materiais frágeis e os materiais dúcteis. Então eu vou mostrar pra vocês a diferença de comportamento entre eles a partir das deformações, a partir das tensões que a gente aplica e a gente conseguir identificar o material frágil, o material dúctil a partir dos diagramas de tensão e deformação deles. Então aqui também a gente vai falar sobre os conceitos de tensão de escoamento e tensão de resistência. A gente já falou um pouquinho na última aula quando a gente introduziu o conceito sobre diagrama de tensão e deformação. Só que aqui agora eu vou mostrar pra vocês novamente como que nós extraímos essas informações lá do diagrama de tensão e deformação. Nós vamos falar também sobre os conceitos de tenacidade e resiliência e como calcular eles a partir dos diagramas de tensão e deformação. Então vai ser muito legal essa aula. Não deixem de conferir e não deixem de se inscrever no nosso canal também, galera. Então vamos lá. Primeira parte a gente vai mostrar pra vocês aqui. Eu tô mostrando aqui pra vocês com os efeitos de quando a gente coloca uma tensão em um material. Então aqui vocês estão vendo no nosso desenho aqui em cima que a gente tem um corpo que ele tá preso numa extremidade e ele tá assim oscilando. Então a gente tá colocando uma tensão, no caso uma tensão axial, que ele vai fazer uma tensão normal no nosso material e ele vai sofrer uma determinada deformação. As propriedades dele fazem com que ele não se rompa, certo? Mas dependendo da tensão que a gente estiver aplicando, a gente tá vendo que a gente aqui, a gente tá aumentando o valor da tensão gradualmente. E caso a gente aumente em uma certa quantidade, nós vamos ter a ruptura do material. E a gente viu tudo isso na última aula, como que funciona. Vocês não viram dar uma voltada lá. E a gente tem também situações em que a gente não tá só tracionando o material, mas a gente pode tá causando um impacto nele. E aí por que o material não se rompeu como o nosso querido amigo japonês aqui tá tentando fazer? Porque o impacto que ele causou no material não supriu as condições pra que o material se rompesse. Mas nesse caso a gente não estaria falando de um caso de tensão de tração. A gente estaria falando de um caso de tenacidade. Só que a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Isso aqui foi só pra introduzir. Então agora a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o que é a ductibilidade. Ductibilidade ela é uma propriedade do nosso material, tá? E ela quer dizer o que? Ela mostra a capacidade do nosso corpo em se deformar até que ela se rompa. Tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona isso no nosso diagrama de tensão de deformação. Então a gente tem aqui o nosso diagrama de tensão de deformação, lá que a gente tinha na última aula. A gente tem o comportamento dele linear aqui, que é o comportamento elástico dele, até uma certa determinada tensão, que é a tensão de escoamento. E a partir disso nós temos a deformação plástica do nosso material. E aí o material ele vai se deformando plasticamente até que ele atinja o valor da tensão de ruptura, que é o valor de sigma RT que a gente falou aqui. E nesse ponto C vai ocorrer a ruptura do nosso material. Então ele vai se deformar, 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 aumentando o seu tamanho, até que ele vai chegar em um ponto em que ele vai se romper. Certo? Mas e aí? E se a gente tivesse um material e que ele se rompesse antes do que esse nosso material aqui que a gente fez o gráfico em preto? O que a gente pode dizer? Qual o material é o mais ductil? Então o material ductil, ele é aquele que se deforma bastante até que ele se rompa. Então o material que se deformar mais que o outro, até ele se romper, vai ser um material mais ductil. Então a gente pode ver aqui que o nosso material que está desenhado o gráfico dele aqui em preto, ele vai ser mais ductil. Por quê? Porque partindo de um comprimento inicial, ele vai se deformar, 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 até que ele vai se romper aqui na ruptura no ponto C. O nosso material 2 em vermelho aqui, ele vai se romper a uma deformação um pouco menor. Então, isso quer dizer que o material em preto, ele é mais ductil do que o material em vermelho. Certo? Então você tem que guardar isso sobre o que é a ductilidade. Só que aí como que a gente calcula o valor dessa ductilidade a partir dos dados que a gente extraiu do gráfico de tensão e deformação? A gente vai fazer o quê? A gente tem uma condição inicial, em que no início a gente tem um corpo que ele tem um comprimento L0, né? Um corpo que a gente está falando que ele é um corpo cilíndrico. E aí o que vai acontecer? A gente vai acrescentando força nele, a gente vai aumentando a tensão até que a gente vai chegar no ponto de ruptura, onde o material ele vai criar essa extricção que a gente está mostrando aqui para você. E aí nesse ponto está acontecendo a ruptura desse material. Então nesse ponto o corpo vai ter um determinado comprimento, que a gente chamou de L-RUP. E aí como que a gente vai determinar o valor da ductilidade? A gente vai fazer essa conta aqui. A gente vai fazer que a ductilidade vai ser o comprimento final da nossa peça, que vai ser maior que o inicial, claro, porque a gente está aumentando o tamanho dele, menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. E a gente costuma falar também em porcentagem, então a gente multiplica esse valor por 100. Então é comum, a gente vê em algumas tabelas sobre propriedades de materiais, o valor do elongamento máximo do material. E o que isso quer dizer? Quer dizer a porcentagem de elongamento que o material vai ter até que ele se rompa. Então o material que tiver uma porcentagem maior vai ser um material mais ductil, um material que demora mais para se romper. Entenderam? E agora o que é um material frágil a partir disso que a gente falou dos materiais ductiles? A gente viu que o material ductil, então, ele é um material, que ele se expande bastante, ele aumenta bastante o comprimento dele até que ele se rompa. E como que é o comportamento de material frágil? O material frágil, ele vai sofrer quase nenhuma deformação plástica ou muito pouca. Então o material vai ter, então, um comportamento de tensão-deformação que é nessa seguinte forma. Se a gente tinha um material ductil, que ele tinha esse comportamento, ou seja, ele tinha um comportamento elástico, até um considerável, uma deformação elástica considerável, e aí a partir de um certo ponto ele vai sofrer a deformação plástica, então a gente vê que o intervalo de deformação plástica desse material é um intervalo bem grande. Então a gente vê que a gente tem desse ponto aqui até esse ponto. Então ele é um comportamento bem grande. O comportamento de um material frágil, sabendo que esse aqui é um material ductil, ele vai ser essa forma. Então o que vai acontecer? Se no nosso material ductil a gente tinha essa deformação, essa deformação 1 para o material ductil, nesse material frágil a gente vai ver que a ruptura vai acontecer uma deformação muito menor. Então a gente vê que o material ductil, a reta aqui, ela é mais inclinada e isso acontece por quê? Porque geralmente os materiais frágeis, ele apresenta um módulo de elasticidade bem maior, ou seja, é mais difícil da gente deformar o nosso material a partir de tração ou compressão. Então é por isso que esse gráfico aqui, ele é um gráfico mais inclinado. E a gente vê também que o comportamento linear, ele é em uma determinada deformação, determinado intervalo de deformações, e a partir de um certo tempo ele até inicia um pouquinho de deformação plástica. Só que é um período muito pequeno. A gente vê que logo depois do começo da deformação plástica, a gente já vai ter o rompimento desse material. Ou seja, o material frágil, ele tem uma deformação muito menor até a ruptura do que um material ductil. Essa é a diferença entre os dois materiais. E a gente pode ver claramente aqui, isso nos diagramas de tensão-deformação que a gente mostrou aqui. Em vermelho, material frágil, pouquíssima deformação plástica. E no material ductil, um grande intervalo de deformações para que ocorra deformação plástica até a ruptura. Então, é isso aí galera. Então aqui agora eu vou falar para vocês os conceitos de tensão de escoamento, tensão de resistência, e sobre elasticidade nos nossos materiais, e a gente saber retirar os dados aqui dos gráficos de tensão-deformação. Bem parecido com o que a gente viu na última aula, certo galera? Então, como que a gente calcula o valor dessas tensões, desses dados aqui, a partir dos diagramas de tensão-deformação? Então, vamos pegar aqui de novo o nosso mesmo material, aquele material ductil, aquele material que deforma bastante até a ruptura. Então, é aqui que vai acontecer. A gente tem três valores para retirar aqui que a gente está querendo saber. O valor de tensão de escoamento, tensão de resistência, e a elasticidade do material, o módulo de elasticidade. Então, o que acontece aqui no nosso material? A gente tem então que o material inicialmente, a partir do momento que a gente aplica a tensão desse material, ele vai ter uma determinada quantidade de deformação elástica até o valor da tensão de escoamento, que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, a gente vai ter um determinado valor de deformação até que a gente atinja esse valor de tensão, certo? E aí, a partir desse valor da tensão de escoamento, e se a gente for aumentando o valor dessa tensão, a gente vai chegar na região plástica. Ou seja, na deformação plástica, a deformação que a gente causar no material, ela não é reversível mais se a gente tirar essa tensão aplicada. Lembrando que na deformação elástica, é o contrário. Se a gente aplica uma tensão no material, o material vai se expandir. Se a gente retirar essa tensão, o material volta para a condição inicial. É exatamente o que aconteceria até a gente atingir o valor da tensão de escoamento. Só que a gente está em um valor de tensão maior do que a tensão de escoamento. Ou seja, a gente vai ter deformação plástica no nosso material. Até que a gente atinja o valor da tensão de ruptura. Ou seja, que é o valor da tensão, a gente chama ou tensão de ruptura, ou tensão de tração, ou tensão de resistência do material. Esse é, então, o valor da máxima tensão que o nosso material pode sofrer, até que ele comece os efeitos de ruptura dele. Como a gente falou na última aula também. Então, o valor da tensão de resistência do material, a tensão máxima que o material pode sofrer, é esse valor mais alto da tensão aqui, no nosso diagrama tensão-deformação. A maioria dos materiais, eles apresentam o mesmo comportamento. Claro, para valores um pouco diferentes. A gente viu no último slide lá, que a gente tem materiais frágeis também. Só que a gente vai ter também, o início, um comportamento elástico, linear, como a gente pode ver aqui na primeira parte do nosso gráfico. E aí, depois, se a gente for aumentando a tensão ainda, a gente vai ter um valor de tensão de ruptura do material. Isso depende de um material para outro. Aços mais resistentes, eles vão ter um valor de tensão de ruptura maior. Materiais menos resistentes vão ter um pouquinho menor. O valor da tensão, da deformação de ruptura também vai ser um pouquinho diferente para materiais diferentes. Só que o perfil do gráfico vai ser mais ou menos esse. E como que a gente tira o módulo de elasticidade do nosso gráfico de tensão-deformação aqui também. A gente calcula com qualquer uma das tensões que a gente pegar nessa região elástica, pegando o seu determinado valor de deformação, se a gente fizer uma projeção aqui no diagrama Y e no diagrama X, a gente pode calcular o valor do módulo de elasticidade E aqui. Mas como que a gente faz isso? É que nem a gente falou na última aula, é o valor da tangente desse ângulo aqui que a gente teria entre a parte linear e o diagrama, o eixo das deformações aqui. Então, é uma forma muito fácil de calcular o módulo de elasticidade. Vendo também que se a gente tiver um ângulo maior, a gente vai ter um valor de tangente maior e a gente vai ter então uma curva mais inclinada, como a gente viu lá na parte da comparação entre os materiais frágeis e dúcteis. Então, se a gente tiver um material com o maior módulo de elasticidade, essa linha reta aqui vai estar mais inclinada e mais próxima do eixo Y das tensões aqui. Certo, pessoal? Então, entenderam bem como que a gente retira os valores desses três dados dos diagramas de tensão e deformação. Certo? Então, aqui agora a gente vai falar sobre o conceito de resiliência. A gente está muito... É muito comum a gente escutar no dia a dia o conceito de resiliência. Uma pessoa resiliente, uma pessoa que aguenta muita pancada, uma pessoa que aguenta muita coisa ruim no dia dela e ela consegue se manter em pé. Então, o conceito de resiliência é o quanto de energia que o material pode armazenar ainda no regime elástico. Ou seja, o corpo vai sofrendo deformação, sofrendo deformação, sofrendo deformação. Ele vai armazenando essa quantidade de energia dentro do nosso material. Certo? Essa quantidade de energia vai aumentando a partir do momento que a gente vai aumentando a tensão dele e o material não se rompe. Então, enquanto o material ainda está no regime elástico, a gente considera que essa energia recebida pelo material vai ser na forma de resiliência. E como que a gente fala isso num gráfico de tensão e deformação? A gente vai pegar essa área aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa área, então, até a gente atingir o valor da tensão de escoamento, vai ser a quantidade de energia que a gente está colocando no material, que o material está interna a ele ali, até que ele ainda tenha esse comportamento elástico. Então, se a gente ver que a resiliência é alta, o material vai ter que receber muito mais energia para ele sair do regime elástico. Lembrando que o regime elástico é o regime que a gente ainda está interessado no material. A gente não quer que o material sofra deformações, que ele não vá conseguir voltar para a posição inicial dele. Claro, isso depende da aplicação do material. Mas, para aplicações estruturais, a gente não está interessado em deformações, na verdade, de forma nenhuma. Mas, se a gente tiver uma deformação, a gente quer uma deformação que, se a gente retirar a tensão aplicada, a gente vai conseguir voltar ele para a posição inicial. Então, o material resiliente é um material que a gente se interessa muito no estudo das suas estruturas. Então, como que a gente calcula o valor dessa resiliência é o valor da área dessa região reta, dessa região elástica. E, matematicamente, como que nós calculamos? Nós pegamos o valor da tensão de escoamento, elevamos ela ao quadrado e dividimos sobre por 2E. Então, a gente, sabendo o valor da tensão de escoamento do material e o modo de elasticidade, a gente consegue saber a quantidade de energia que o material consegue absorver até ele sair do regime elástico. Então, isso é a resiliência. Bem simples da gente entender também, pessoal. Então, o material resiliente é o material que a gente quer. E agora, o último aqui que a gente vai falar é sobre a tenacidade. A tenacidade é muito parecida com a resiliência. Só que o quê? A tenacidade é a energia que o material total pode receber até ele se romper. Então, a gente vai fazendo o quê? A gente tem o nosso diagrama de tensão de deformação, nós vamos ter o material no estado inicial aqui e aí, a partir do momento que a gente for aumentando a tensão desse material, ele vai chegar no regime elástico, como a gente está mostrando aqui, até o valor da tensão de escoamento. A partir disso, nós vamos ter o quê? Deformação plástica acontecendo, passando sobre a tensão de ruptura e nós vamos chegar aqui no valor da deformação de ruptura. Certo? Quanto a isso, nada novidade. Agora, o que é a tenacidade? Lembrando, vamos fazer... É muito comum a gente comparar a tenacidade com a resiliência. Muita gente até confunde o que é cada um. Mas a resiliência é o valor da energia absorvida do material aqui na região elástica. A tenacidade é a energia absorvida pelo nosso material total até ele se romper. Então, se a gente, para calcular o valor da resiliência, a gente estava interessado no valor da área dessa região elástica, para calcular a tenacidade, a gente vai calcular o valor total dessa área embaixo desse gráfico aqui. Certo? Como a gente vê que essa aqui é uma forma muito complexa para a gente calcular, para a gente calcular a área disso aqui, a gente vai falar, como a gente quer calcular o valor de toda essa área, a gente faria que o valor total da energia UT que a gente chama seria a integral de zero até a tensão de ruptura do valor dessa tensão aqui. Claro, a tensão vai variando. É pela variação da deformação. Certo? Mas é claro. Por quê? Por que a gente colocou assim? Porque isso aqui tem um perfil bem complexo. Se a gente tivesse, claro, um perfil quadrado aqui, a gente conseguiria, claro, calcular o valor dessa energia de tenacidade. Mas não é o caso que acontece aqui. Então, o material mais tenaz, o que acontece? O material mais tenaz, ele é um material que aguenta muito mais pancada, que ele aguenta muito mais tensão acontecendo nele, até que ele se rompa. Então, a gente está interessado muito em um material mais tenaz. E como que a gente calcula essa tenacidade? Como que a gente determina a tenacidade de um material? É simples. A gente usa um ensaio que chama ensaio de Sharpie. Como que ele funciona? A gente tem um corpo de prova que a gente está mostrando aqui. Nós fazemos um entalhe nele. Nós prendemos esse material no nosso equipamento, no nosso equipamento que a gente vai utilizar para medir. E a gente vai causar um impacto nesse material. E o interessante nosso aqui é a gente conseguir romper esse material. E nós vamos verificar a quantidade de energia que esse material conseguiu absorver para que ele conseguisse se romper. Como que a gente faz isso? Aqui é onde o material vai estar prendido. Ele vai estar prendido aqui. E essa amostra que a gente tem aqui é esse ponto aqui. Então, a gente tem o corpo de prova, que chamo de espécime em inglês. Nós temos esse martelo, que é um material bem pesado. Ele vai estar preso por uma haste. Nós temos uma escala aqui que vai ser o tanto que você vai medir essa energia. O que acontece? A gente solta esse martelo aqui de uma posição, de uma altura que nós conhecemos. Nós vamos conseguir romper esse material, só que nós vamos perder uma grande quantidade de energia aqui no corpo de prova para romper ele. Então, se você concorda comigo que se nós temos uma energia potencial aqui no ponto inicial, nós vamos chegar aqui embaixo. Nós vamos perder uma certa quantidade de energia. Se nós não tivéssemos perdido essa quantidade de energia aqui, e claro, nós não tivéssemos nenhuma outra perda, claro, idealmente, no sistema ideal, que não existe, a gente teria esse martelo aqui chegando na mesma posição em que ele foi solto. Mas não é o que acontece. Desconsiderando todas as perdas, toda a energia perdida aqui vai ser uma energia que o material não vai conseguir utilizar para subir para a nova posição dele. Então, fazendo uma análise, utilizando essa escala aqui, nós conseguimos calcular o tanto de energia que foi perdida para a gente conseguir romper o material. Então, se a gente tiver um material, se a gente tiver o martelo subindo bastante, então quer dizer que foi fácil romper o material, a gente gastou pouca energia. Se a gente tivesse o martelo chegando em uma posição bem baixinha, então nós vamos saber que o material precisou de muita energia para romper ele. Então, em um desenho, como que funciona isso? Nós soltamos o martelo, como a gente pode ver no nosso vídeo aqui, soltando o martelo, vai quebrar o corpo de prova, e ele vai subir para uma nova posição, e a gente teve um pequeno vislumbre ali de como que a gente consegue ver essa escala aqui, para calcular a energia que foi perdida para romper o material. Certo, pessoal? Então, era isso aqui que eu queria falar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos fazer uns exercícios mais práticos de como que nós calculamos todos esses parâmetros aqui, a partir de um diagrama de tensão-deformação. É bem simples, é fácil, mas é legal vocês conhecerem todas essas propriedades de um material que são muito utilizadas em projetos. Beleza, pessoal? Até mais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui para ajudar. Vocês vão ver que a gente consegue colocar bastante material cada vez mais. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.